Só um por cento Vai começar, se liga no Safadão, porque agora sim né, sábado sim, sábado também, tem Safadão no Pida Ah, se liga no Pida, se liga no Safadão, você chegou e disse, rapaz, vou virar sócio desse programa, não tem como, não tem como Mas é sempre muito bom, cara, sempre muito bom ter você com a gente, obrigado É sempre muito bom aparecer nesse programa, que a gente sabe o carinho que as pessoas têm Pela forma que você conduz, pela forma que a equipe inteira conduz, como é o nome do outro moço lá, que eu acabei esquecendo agora E o Mar, Dilson, Giana, Nico São pessoas especiais, assim, que fazem um trabalho que merece esse reconhecimento todo Só um por cento E o Mar, Dilson, Giana, Nico Você tá estourado com duas músicas, que na verdade não faz parte do seu repertório São de duas atrações de sertanejo, né, são duas duplas sertanejo Aquele um por cento, e a outra qual? Agora pra valer É impressionante, porque pelo menos no Nordeste, aqui pra nós, a música é sua, viu A música é sua Porque todo mundo canta como se fosse a música de Safadão E a música realmente tomou um corpo em todo o Nordeste com a sua voz Pois é, cara, assim, eu fico muito feliz E eu até digo, é bem legal Eu acho que poderia, desculpa Poderia até acontecer mais parceria, sabe As pessoas que chegam pra mim Isso é tão importante, né? É muito importante, o público ganha com isso É legal ver a junção do Safadão com o Marques Bellucci João Lucas e Marcelo Tava conversando com o Luan agora há pouco Daqui um dia a gente vai gravar só e encontrar o tempo Então, pô, o público do Luan com o público do Safadão Os dois públicos se juntam, enfim Então, o público ganha com isso É legal ver essas trocas de parcerias Isso é bacana Lógico que você falou assim, a música é sua Não, cara, a música é do Marques Bellucci A música é do João Lucas e Marcelo É verdade Eu só tive a honra e o prazer de participar E o legal de tudo isso é ver a música acontecendo A gente gravei uma música agora recentemente com o Israel Novaes Você Merece Cachê Que é uma música que eu acho maior barato E ele começou a trabalhar ela agora, né? Ele lançou o DVD dele Lançou algumas músicas e agora começou a trabalhar E as pessoas já estão me pedindo Eu nem tenho no meu repertório ainda Canta a música do Você Merece Cachê e tal Então, graças a Deus São músicas que estão dando resultado Que essa, sem dúvida nenhuma, é a intenção Gravar parcerias e dar resultado Olha o cara aqui, o cara mete dança mesmo Mete dança pra valer Rolando um pouco ali, eu vi Faça aqui um improviso rápido Um, dois, três, valendo vai Vai, jogue duro aí, sensualidade pra você aí do Pida Meu querido Tony, esse lindo Pida aqui Uma festa gostosa Uma cidade maravilhosa Com certeza Eu acho que a energia de Vitória da Conquista é única Eu, todas as vezes que eu vim aqui Eu sinto, assim, um calor Aquela coisa do acolhimento Do abraço do público Eu sinto isso E hoje não foi diferente Você viu que eu cheguei no momento Que eu fui pros braços da galera Por conta disso Eu acho que essa coisa é uma troca mútua Não, mas você particularmente tem Essa interatividade bacana com o público Você não é aquele artista que mantém a distância O público lá, o artista no palco Não, você manda subir, você dança, você brinca Rolou uma coreografia ali com as meninas no palco Você, ó, sobe, sobe, sobe Eu vou lhe contar aqui uma particularidade Marcelo Brito uma vez me chamou a atenção até sobre isso Porque assim, existe a preocupação Eu vou falar um pouquinho Empresário nenhum gosta Existe também a preocupação, pô Daquela coisa do palco A estrutura Que pode ir num palco Deus me livre, mas pode cair um palco Então depende Você tem que ter cuidado E ele já me chamou a atenção em relação a isso Mas eu disse, pô, Brito Na boa, velho É minha onda, velho Eu enlouqueci, velho Mas deixa eu te dizer uma coisa Ninguém ganha de Márcio Vitor em relação a isso Ninguém Você está singelo Que você colocou ainda umas quatro, cinco meninas Mas coloca cinquenta Não, Márcio coloca metade da festa Metade da festa tá no palco Igual ele fez lá no... Sábado Fest Marcelo Brito gritando desesperado Eu vi isso, velho De Deus, Márcio me superou Tem que curtir aí? Verão chegando Parangolé já com música boa também Graças a Deus A gente tá com o Devagarinho agora, depois do Chico no Chaco e tal. E Devagarinho, a música aqui, o MC Delano, ele já fazia. Nós pegamos, regravamos. A música ele já fazia há tempo, já, por sinal. Regravamos essa música e ficou muito bacana. Uma pegada da Bahia, no swing baiano. Gostosa. É, e ficou muito gostosa. Então vale a pena vocês conferirem, porque no verão, já sabe, o carnaval é devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho Eu vou, 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 as campinhas bem assim A tarde eu não acabei de fazer muito, 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 muito É só você, meu bem, me lembra pra dançarinho Me lembra pra dançarinho, me lembra pra dançarinho Me lembra pra você, ele me lembra Calvi, calvi 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 Cadê o Cadu? Cadu deu um regadinho, nosso personal trainer. A diferença é que ele malha muito, malha um pouco. É, essa é a grande diferença. Eu já chamo a atenção dele, gente, porque ele fica fugindo da academia, só quer saber de comer e viajar, comer e viajar. Nem comer, é dormir mesmo. Dormir, né, sério? Se liga onde, Tony? Adorei te ver, viu? Também, meu querido. Se liga no Pida, porque aqui é barril. No Pida é diferente. E no Pida é mais gostoso. Música Tem que ter. Tem que ter? Se não tiver, não é homem. Tô com uma leve impressão que eu te vi no palco, no Parangolé. Foi. Você subiu, não subiu? Subi. Você desceu até o chão, não foi? Desci até o chão. Eu quero ver se você desce agora também, vai. Ah, do palco foi bem melhor. Mulher gosta do homem quietinho, anjinho ou safado? Homem safado. Aí, ó, o Ibope diz. Faz de conta que aqui é o palco. Ó, ó. Isso aí. Tá pensando o quê? Crossfit, minha gente, crossfit. Dá a mãozinha, dá a voltinha, dá a voltinha. Vem aqui. Isso é tudo o seu ou você comprou? Tudo o nosso. Menino, esse crachá é o quê? É do meu namorado. Crachá do seu namorado. Galalau, Eduardo, gerente de iluminação. Você pegou a credencial do seu namorado pra entrar na festa, foi isso? Não, eu paguei, claro que eu paguei, né? Ah, você pagou, claro. Tá vendo aí? Dá a voltinha. Pera aí que você ia cair. Bora fazer de novo pra ficar bonito, né? Não vale a pena. Se liga. No Pida. No Pida. Adoro! Adoro o Pida. No Pida! Se liga, se liga. Oh, me conte uma coisa. Você é uma safadinha ou uma safadete? Safadete. Ah, safadinha. Danadinha, hein? Com certeza. Agora eu quero dar um beijo em você de novo. Você já me deu um beijo? Já, Léo, no Brega Life. Sim, você quer outro? Quero. Se liga, Léo. No Pida. Vem cá, vem cá. Esqueci de perguntar. Você está mais pra uma safadinha ou uma safadete? Safadete. Safadinha, não. Eu quero um pelinho mesmo. Você quer o quê? Pelinho. Eu também quero. Como? Pelinho. Ai, fiquei nervoso agora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava agora lá nos bastidores e Mr. Catra pediu pra eu selecionar três dançarinas. Aí eu queria ver se vocês têm condições de ser. Bora lá, teste aí. Mr. Catra. Solta o som. Pancadão. Bora. Desenvolta a sensualidade. Ela já foi aprovada. Você. Vai. Isso. Solta o som. Pancadão. Você agora. Bom. Isso aí. Você foi aprovada. Você foi aprovada. Você foi aprovada. Infelizmente, você não foi aprovada. Mas você foi aprovada pra ir pro PIDA. Obrigada. Se liga onde? Se liga no PIDA. No PIDA. Ela tá nervosa. Rafaela, minha filha, você mora aqui, é? Moro aqui desde que eu nasci. A terra do sucesso e dona conquista. Conquista, conquista, viva conquista. Vem cá. Você tá mais pra safadinha ou safadete? Sosseguete. Tá sossegada? Tô sossegada. Tô sossegada. O que foi que aconteceu com você? Ô Léo, aqui tá complicado. O relacionamento tá complicado. Então eu fiz sossegada, que nem problema e nem BO. É sossegada. Então quando você chega em Salvador, você me procura. Procura. Que o sossego vai acabar. Vai acabar. Eu tava em Salvador semana passada. Muito bom. Volte. Vou voltar semana que vem. Se liga no PIDA. Menina. 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 Dá uma voltinha. Você veio pra um esquema, hein? Vem sim, ué. Pra arrasar, galera. Ó. Mr. Catra tá procurando uma nova dançarina. Você toparia? Com certeza. Você tem charme pra dançar bonito? Com certeza. Vai, desce, desce. Desce até o chão, vai. Sensualidade, charme, desenvoltura, vai. Isso, desce. Desce. Vai, desce mais. Isso. Ó. Que bonito. Vem seu nome. Mariana. Mariana, conta dez. Mariana, conta dez. Mariana, conta dez. É dezenove, é oito, é sete, é seis. É cinco, é quatro, é três, é dois, é um, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana, você está mais pra safadinha ou safadete? Eu tô safadona. Se liga, mamãe. Se liga, não fica. Safadão já tá indo embora. E aí, safadão. Oxi. Achei que era safadão. O fã marcando presença aqui na festa de hoje foi um grande evento. Muito feliz por tirar uma foto com ele e conseguir chegar até lá. O Sosa de safadão é isso? Realmente. Qual é seu nome? Meu nome é Caio Ribeiro. Graças a Deus foi um dia com marcado pra sempre, velho. Ficou fã dele desde 2006 e agora pronto. Agora realizei meu sonho. Vira aqui, fica de costa aí. Ó, é verdade mesmo aqui, ó. É seu mesmo? É meu mesmo. Agora pra ficar melhor só falta colocar uma leite. Agora pra ficar bonitão, né? Se liga onde? Oi? Se liga onde? Se liga no beat, o melhor programa. É que ele vai me pegar. É meu mesmo. Será que ele vai ficar com isso? É que eu não tenha fã. É meu mesmo? É meu mesmo? É meu mesmo. É meu mesmo. É meu mesmo.